Agora vamos tentar dirigir na neve Vou colocar agora a catena E também para evitar acidente O que é mais importante Tem que ter segurança Nós estamos indo agora A gente está na cidade de Cremona E aí é o seguinte Eu estou indo agora colocar a catena de neve Vocês estão olhando aí para vocês verem como é O esquema da cidade quando está nevando É pau-pereira Tem que andar devagarzinho Tem que ir na manha do gato O carro como não tem alguma coisa na roda Para neve tem que andar mais devagar ainda Porque tem que evitar acidente A galera aqui não está nem aí Tem que ir devagarzinho mesmo A estabilização o carro desliza um pouquinho Essa coisa preta que está mostrando Não é meu dedo não Porque eu estou segurando e dirigindo É uma coisa do suporte Que eu coloquei no celular E aí Senão não tinha como filmar Mas aí é bom que vocês dão uma olhada Para vocês verem Porque é uma neve O pessoal está reclamando no Brasil No frio No calor A pessoa se estivesse aqui Nessa neve aí Despegando agora Despegando geral Vagazinho Não pode nem acelerar muito Acelerando Sobretuna subida Porque o bicho pega E aí O que acontece Está vendo os carros lá na frente A gente já tem que ir freando Desde aqui Se chegar lá E se está assim as estradas Porque o carro passou A escavadeira Você não pode facilitar Meio esparecido Quando você vai freando O carro não freia Aí fica desse jeito Parece que está chovendo Mas não é Porque a neve está derretendo Está esquentando a temperatura Ela está vindo mais líquida Aí por isso que parece que está chovendo A gente está pegando Um dia de neve Neve intensa O Natal está chegando aí A rapaziada do Brasil Com os parceiros Estão com aquela velha água de coco No Tomássico No Rio Só piscinão de ramos Passarinho Estão tomando banho de rio Galera do Porto Tomando água A galera de Salvador Nem se fala Uma hora dessa Deve estar fervendo Eu aqui Pega essa cara Pensando que é só Atravessar o oceano Tem que segurar a onda no frio também Mas até que quando está nevando Não tem rola O frio rola Não é que não rola frio Mas é um frio que dá para suportar Porque a neve É só neve quando tem zero grau Então quer dizer Agora está zero grau Exatamente como o ponteiro Que está marcando O ponteiro do Do carro Não sei se dá para ver Está marcando zero grau E eu estou aqui Bicho Nessa maluquice Está vendo Nessa maluquice total aqui Os caminhões ali no palco Rapaz É muita onda Eu na verdade Eu poderia estar dirigindo Conversando E se filmando ao mesmo tempo Mas se eu não fizer isso A galera não tem como saber Como é a parada Aí A gente tem essa ideia De botar o esquema Para a galera ver Como é A parada do dia de neve Os carros aí Para tirar a neve Esse carro medonho Que é a gente Você está vendo E aí Nada Estou indo agora Colocar a parada Da cabana Na roda Tem que ir na manha Do gato Devagarzinho Devagarzinho mesmo Porque Quando vê Esses caçambão aí Para rio Você vê Não dá para enxergar nada Ainda bem que não tem A névoa Que é só a nébia Aqui no Itália Mas em geral Tem a neve E tem a nébia Então É duas coisas diferentes Uma você não enxerga nada A outra também Não Não é diferente É diferente porque Uma Mesmo se não estiver fazendo muito frio Tem a nébia Que te cega Você não vê porra nenhuma E a neve É isso aí Vocês estão vendo Parece uma chuva Não é legal também Porque Claro né É arriscado dirigir Vou atuar aqui Numa velocidade Baixa Tipo 70 por hora Mas já é muito Porra a neve É muito Porque É Se você vacilar O carro desliza Ou Na freada Também Se você vê um cara Ultrapassando Igual aqui Claramente Alguém vai ultrapassar Num dia assim Mas tem sempre Algum maluco né Você vê O caminhão passa E joga a neve Do lado de cá E pode entrar no pneu Como eu estou sem a cadena E E Deslizar né O carro E jogar lá A pessoa Não Daria O filmado Está acabando Vou fazer só Alguns minutos Senão A galera se cansa São 10 minutos Que eu vou fazer A gente está no 7 ainda Quer dizer Tem mais 3 minutinhos Que é só para vocês verem Como é O esquema aqui mesmo 10 minutinhos Precisa dar um saque Como é o barril Na neve Não é dirigir na neve Mas é até Que aqui está legal Não está tão ruim Porque já passaram a máquina Mas agora Mas agora Fazer uma subida Aqui A parada Tem que ter Um esquema Inteligência Você vai devagarzinho Com a pavã O carro desliga Aí você vai na manha Do gatinho Na manha Do gatinho Dá um saco Para ver se não tem Ninguém de lado A sua esquerda Aí se joga Aqui é manduba Então você tem que ir mais na manha Ainda para você vir Um aluno de lá De risar Deu tudo Aí você vai Sempre de segunda Desse Sempre de segunda Engrenada Porque assim Você vai se lá E o carro vai sozinho Aí ó Quando eu morava na Suíça O bicho pegava Descia cada montanha Muito doido Aqui na Itália É mais Pelo menos essa região Que eu moro aqui É mais plano Não tem tanta ladeira Então quer dizer Está de boa ainda Dá para ir na manha Sem estressar Aí ó Vixe Estou chegando agora No local Onde eu vou Botar a catenha Espero que os caras Tenham aí Que não me faça Pagar muito caro Então esse vídeo Foi só para matar A saudade mesmo Da galera aí Do Brasa Quem estiver com saudade Claro de mim E ver O bicho está pegando aqui Como é que o bicho Está pegando aqui na Itália O frio Vai se calcando Esse aqui é o hipercomp O lugar onde a galera Vem para Comprar as paradas E também tem um Esquema ali Onde eu posso resolver Esse esquema da cadena Que eu tenho que resolver Hoje Se não Toma multa Aí é melhor Fazer logo Enquanto ele pode Está vendo o carro Deslizando um pouquinho Aí se é a neve Tem que jogar aqui Para fazer uma curva Olha o carro Andando sozinho Olha Foda parceiro Ele nem para Você tem que olhar Antes Se jogar Olha E na manha mesmo Olha o cara Manobrando a porra Na minha frente Está vendo o pé de risada Aqui Não está nem aí Eu vou estar aqui Esperar que os caras Resolvam o problema Espera aí Liga aqui Rapaziada Um axé para vocês Espero que tenham gostado Desse filmato Mostração do caranga Como é que está Carregando A parada de neve Vamos nessa Um axé Tchau, tchau Valeu Tchau